A Baby Audio, a empresa de plugins que mais facilita a vida dos produtores, sempre com plugins eficientes e fáceis de usar, está completando 3 anos na data de hoje. E para comemorar, eles estão lançando a nova versão do seu primeiro plugin, o iHeart New York, que é um compressor com função de compressão paralela, justamente para fazer com que você tenha um som comprimido, mas sem perder a dinâmica. Eles estão lançando a segunda versão desse plugin com várias novidades que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Quer conhecer em primeira mão o iHeart New York 2? Vem comigo que eu vou te mostrar. Está cansado de procurar tutoriais na internet e não conseguir resultado com a sua música? Então vem para o Grave Você Mesmo a Sua Música, o meu curso de produção musical, que é um verdadeiro passo a passo para você que é músico, cantor ou compositor. Eu te ensino que é possível sim gravar com qualidade, usando ferramentas gratuitas e gastando muito pouco em equipamento. E se você se interessou e quiser garantir o curso hoje, você vai levar de brinde o meu curso de produção de videoclipes. O link está na descrição, nos vemos no curso. E aí, gostou dessa promoção? Quer garantir o Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0 com o menor valor que eu já coloquei aqui no canal e levar de brinde o Grave Você Mesmo o seu clipe? Então aproveita que está por R$ 99,90. Menos de R$ 100,00 você garante dois cursos completos e vitalícios. Você pode comprar hoje, aproveitar a promoção e ter ele para sempre estudar no seu tempo pela plataforma Hotmart. Não perca tempo, são mais de 30 horas de conteúdo para você evoluir na produção musical e na produção de videoclipes. O link está aqui na descrição. E esse aqui é o iHeart New York 2. É um plugin bem interessante, né? Que faz compressão paralela. E o que é compressão paralela? Muita gente não sabe o que é, né? A compressão paralela nada mais é do que você ter um sinal comprimido atuando paralelamente ao sinal sem compressão. E para que isso serve? Isso serve para você ter o punch, você ter a pressão que um sinal comprimido traz, né? Todo o impacto que um sinal comprimido faz, aliado à dinâmica do sinal natural, vamos dizer assim. Dessa forma você tem o melhor dos dois mundos. Você tem uma bateria, por exemplo, que é o que a gente normalmente usa em compressão paralela, com bastante pressão, né? E ao mesmo tempo você tem, mantém a dinâmica, né? Os harmônicos e tudo mais. E esse é um plugin bem interessante. Eu vou mostrar para você os parâmetros principais aqui, o funcionamento dele, como é que ele age, tá? Basicamente aqui você tem um primeiro botão aqui em cima, que é um botão de oversampling, onde você pode usar oversampling de 1 até 4 vezes, tá? 4x, para você manter a integridade do áudio após o processamento. Você tem aqui um botão de solo, que se você apertar, você escuta apenas o sinal comprimido. E se você, obviamente, manter ele desligado, você ouve o sinal junto com o sinal original, né? Normalmente, em compressão paralela, você tem que fazer roteamento para poder você configurar. E a graça do I Hurt New York e agora o I Hurt New York 2, né? É justamente você conseguir fazer isso sem precisar ficar roteando nada. Ele já faz isso meio que automaticamente para você. Aqui você tem a opção de preset, onde você pode salvar os presets preferidos e carregar eles também. Aqui você tem um botão de tooltips, que significa, que te dá informações a respeito do funcionamento do plugin. Você pode deixar ele ativado ou não, tá? Você tem uma opção aqui chamada Save as Default, onde você pode fazer uma configuração, uma configuração que você gostou bastante e deixar ela como default, né? Dessa forma, sempre que você abrir o plugin, ele já vai abrir com aquela configuração que você criou. E você tem aqui o Reset to Default, ou seja, você... Ah, eu mexi em alguma coisa e não gostei, quero voltar à configuração padrão. É só você clicar aqui que ele reseta para o padrão. Aqui embaixo você tem o Auto Gain, como o nome já diz, que é um ganho automático, e o Output, para você controlar o volume de saída, tá bom? Ele tem também aqui um botão chamado Tweak, onde você entra nas opções avançadas do plugin. Ele te dá, obviamente, algumas opções padrão e você pode controlar aqui as opções avançadas, como controle de ataque, controle de release, controle de ratio, controle de punch, que é bem interessante também, um controle de harmônicos, onde você pode adicionar a saturação harmônica ao plugin, tá? E ele colorir um pouco o som, não ficar uma compressão neutra, né? Tem aqui um shape, um controle de shape, para você acentuar os graves e agudos e reduzir um pouco os médios. Dessa forma, você dá mais brilho e mais presença ao som. Ele tem também um botão de tilt, onde, diferente do shape, o tilt, você escolhe se você quer acentuar mais um dos lados em detrimento do outro. Por exemplo, se você pode acentuar os graves e reduzir os agudos, ou vice-versa, tá? E aqui você também tem um controle de low preserve e de high preserve. Para que serve isso? Se você escolher, por exemplo, um controle de low preserve, você faz uma compressão preservando os graves. Por exemplo, eu não quero que ele comprima os graves, eu só quero que ele comprima os agudos. Você pode usar aqui o low preserve, escolher a frequência que você quer. O mesmo vale para o contrário, né? Você pode preservar os agudos e comprimir somente os graves. Então, quer dizer, você tem um controle muito avançado, né? Muito minucioso da compressão. E o funcionamento principal dele aqui, onde você tem um dry e o wet, onde o dry seria o som seco, né? O sinal antes da compressão e o wet seria o sinal depois da compressão. Se você, obviamente, colocar o wet como 100%, você está usando 100% do som comprimido e 0% do som original. Se você botar em 50%, aqui no meio, você está usando 50 a 50, né? E aí você tem um controle do quanto você quer do som com a compressão e do quanto você quer do som mantendo a dinâmica do que vem antes da compressão, tá? Aqui você ainda tem um amount, né? E um AGR, onde você tem o controle do threshold, tá? Do threshold. De que ponto, a partir de que ponto você quer que ele comece a comprimir, tá bom? Então, você tem todo esse controle aqui. Então, a gente vai fazer esse teste na prática. Eu vou ligar aqui um loop, um som de batera, e a gente vai testar o iHeart New York 2 juntos. Vamos lá. Esse é o som com zero de compressão, totalmente no dry. Vamos aumentando ele para o wet agora, para você sentir a diferença. Repara que quanto mais eu jogo aqui para o lado do amount, mais ele vai apertando a compressão, né? Por quê? Porque você está aumentando o threshold. Com isso, você faz com que ele comprima desde o início do som, né? Não a partir de um volume mais alto. Você tem que ter esse controle do wet e do amount aqui para você garantir um bom som de compressão aliado ao som original. Muito legal, né? Aqui no Tweak, a gente vai fazer alguns testes aqui, por exemplo, como controle do ataque e do release. O ataque seria a partir de que ponto, né? De quantos milissegundos você quer que o compressor comece a atuar. Então, quanto menor for o ataque aqui, quanto menos milissegundos tiver, por exemplo, em um milissegundo, ele vai cortar desde o início do pico da onda. Então, ele vai acabar cortando aquele ataque, né? Aquela pegada inicial, o transiente. Então, o ideal é você controlar, principalmente para que você não perca esse pico e, ao mesmo tempo, você consiga comprimir o restante. Já o release tem um efeito contrário. O release te pergunta em que ponto você quer que o compressor pare de comprimir a onda, tá? Então, aqui você tem exatamente uma ideia de começo da onda e de final da onda, né? O ratio é o controle de quantos dBs você quer que ele comprima, né? Então, a gente pode deixar esse ratio desde 2 por 1, que é uma compressão mais branda, até um extremo aqui, 20 por 1. Bom, aqui no punch, você adiciona justamente punch no som. Que seria um controle de transientes, né? Seria uma espécie de transiente designer. Ele vai controlar o transiente após a compressão. Por quê? Porque na compressão, você pode acabar removendo muito da pegada inicial, do pico inicial, e o punch acaba trazendo, devolvendo esse pico. Tem aqui os harmônicos, onde a gente pode adicionar uma saturaçãozinha harmônica. Tem também o shape, onde a gente pode adicionar agudos e graves para deixar o som mais brilhante e com mais presença. São muito legais esses controles, né? Tem o tilt. E por fim, você também tem o low preserver. Se eu jogar o low para o mínimo aqui, eu vou conseguir preservar, ó. Toda a parte grave não vai ser comprimida. Posso fazer o caminho contrário, com os agudos também. E aí, ele preserva o som dos agudos. Então, quer dizer, é um compressor paralelo muito bacana, fantástico para você utilizar principalmente em bateria, para você trazer esse punch, você trazer essa força da bateria sem perder a dinâmica, claro, trabalhando aqui entre o dry e o wet, para você manter a dinâmica da bateria comprimindo e trazendo esse punch. E o mais legal de tudo é que é um lançamento de três anos da Baby Audio. E você pode garantir ele através desse link que eu deixei na descrição, tá? O valor inicial dele é de 39 dólares. É um preço promocional. O original custa 69 dólares. E o valor inicial é de 39 dólares. Comprando pelo link que está na descrição, você ainda ajuda o canal, tá? Você acaba dando uma força para o canal. E se você tiver a primeira versão do iHeart New York, que já esteve inclusive de graça, você consegue atualizar ele por um preço ainda mais baixo. Por apenas 25 dólares, você faz a atualização da primeira versão para a segunda, tá? Então garanta pelo link que está aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai curtir, tá? É um plugin muito legal. Eu recomendo demais da Baby Audio. Mas me diz aí o que você achou. Gostou? Achou interessante o plugin? Vai baixar? Vai comprar? Vai atualizar? Você já tinha a primeira versão? Enfim, deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, que é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99. Você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. E você também pode colaborar com o canal através do Pix, que está na descrição. Qualquer valor é muito bem-vindo para ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom? Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!